Como é que você me faz uma coisa dessa, seu safado? Desculpa, eu te conheço de onde? Você esqueceu? Então agora você vai lembrar, ó. Lili? Lili sem freio? Gente, mas peraí, peraí, a tua foto de Odalisca é antiga, então, hein? E eu pensando que aquele preto e branco ali era filtro. Mas era filtro! Olha só, Ed, como é que você pôde se comprometer com as duas aqui em casa? Não, não, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte, por que a gente não faz aí um trisal? Ah, um trisal. Relacionamento aberto, uma loucura, um tic tac, uma loucura ali. Aberto tá o teu caminho pra você sair dessa porra e não voltar a calmar, sabe, essa casa? Olha só, que história é essa de Divaldo? Teu nome não era Ed? My name is Ed. Ed. Valdo. Olha só, você vai resolver esse problema agora, entendeu? Olha aqui, Ed. Valdo, olha aqui, Ed. Ela tá falando desse jeito. A única pessoa nessa casa que pode dar golpe na minha irmã sou eu, cara! Resolvi agora. Acho que deu pra entender. Resolvi agora. Vamos resolver, calma. Vai, 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 vai. Com licença, aqui, vai. Vai, vai, vai. Desfata, desfata. É tão fácil. Com licença, família. Family, family. Fala, Ed. Eu preciso fazer um pronunciamento. Ai, meu Deus do céu. Será um pedido de casamento? Eu tenho horror de casamento. Eu fico péssima de branco. Branca de neve e os 70 anões. Nossa, gente. Tá com cheirinho de pizza e de barraco aqui. Eu tenho que ser honesto com todos vocês. Acho justo falar a verdade sempre que vai. Nina, eu não me relaciono só com você. Eu tenho outra pessoa. Oh! Eu me passei por duas pessoas diferentes pra me relacionar tanto com você quanto com a Doralice. Oh! Eu não saquei. Que dureza, Doralice. Tomfinho, Tomfinho, é mentira. Ele tá querendo me difamar, Tomfinho. Você me conhece há seis temporadas. Como você pode fazer isso comigo? E o nosso sentimento? Deixa eu só ver se eu entendi. Esse aí, papai, estava pegando mamãe, meu padrasto. Agora ele tá pegando minha dinda, então ele é meu dindastro? Desculpa! Desculpa, papai. Desculpa! Pelo que amagoou a ninguém. Quem você pensa que é? Você partiu o meu coração. Ah, ele deve ter partido com britadeira, que esse coração é de pedra. Ô, Américo! A minha mãe tá sofrendo, você não tá vendo? Faz alguma coisa! Tá bom, eu vou fazer. A casa caiu, tá bom? A casa caiu pra você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero você importunando mais a minha família. Mas, Américo, peraí. Deixa eu explicar. Cala a boca, Ed! Não, mas eu... Cala a boca, Valdo! Rua! Rua! Pai... Não é. Senta aqui que o Jatata tá na mesa. Pai! Fala um pouco, sua voz tá tão... Pai! Pai! Nossa, pai! Não, meu pai...